Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham As garçadas meia volta e sentam na beira da praia E o coitelinho não gosta que o botão de rosa caia Ai, quando eu vim de minha terra despedida aparentaia Eu entrei no mato grosso, dei terras paraguaia Lá tinha revolução, enfrentei fortes batalhas A tua saudade corta como um laço de navaia O coração fica aflito, bate uma outra faia E os olhos se enchem d'água Que até a vista se atrapalha E os olhos se enchem d'água Que até a vista se atrapalha E os olhos se enchem d'água Que até a vista se atrapalha 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 Que até a vista se atrapalha